O que eu te digo, karma, karma é aquilo que você, você vem, você vem, e eu vou deixar umas bordoadas, mas na hora que você sente aqui, eu tenho uma definição de Deus, olha o que é Deus, que eu anotei para uma palestra minha, Deus é uma energia, e não um homem sentado ali, para, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele que criou tudo, você é mãe, se você tivesse o poder de fazer, você não tem nem eu, de fazer um filho feliz, a gente tenta, mas a gente não tem varinha de condão, você não faria teu filho muito, 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 muito feliz? É o que eu tento todos os dias. O que a gente tenta, a vida da gente é essa, imagina Deus, a inteligência suprema. Então, para, pensa, sai desse quarto, para de chorar, procure médico, procure a ciência, vá fazer terapia, tome ansiolítico, mas não estrague a tua vida, tenha fé que Deus vai te mostrar o caminho, é só isso que eu tenho para dizer para vocês. Nossa, eu acho muito doido isso, porque eu me considero uma pessoa de muita fé. Você é, sim. Eu tenho muita fé, e tanto é que, sei lá, toda virada de ano, coisa assim, eu não consigo pedir nada. Eu sempre agradeço por tudo, porque eu sei que Deus vai ter o melhor. Então, assim, ah, o que você pediu na virada? Nada, eu só agradeci, porque eu sei que ele vai dar o melhor. Você tem certeza dessa luz. Eu nunca planejei minha vida, eu nunca falei, ai, com tantos, nunca, tipo, ai, com tantos anos eu quero casar, com tantos anos eu quero ter filho, com tantos anos, nunca. Nunca. Eu sempre falei, o que tiver que ser, vai ser, o que Deus planejar, vai planejar. E minha vida, graças a Deus, está ótima. A de vocês duas. Lógico. A minha. Gente, nós temos travesseiro, colchão. Casa, né? Casa. Amor, filho, trabalho. Esse negócio de reclamar é uma coisa terrível. Reclamou, perdeu. Reclamou do marido, ele vai embora. Reclamou do emprego, ele vai ser mandado embora. A gente tem que ter essa cultura do bem-estar mental, não só físico. Nossa, a gente estava falando aqui, quando foi que a gente falou da era do reclamar, lembra? Eu falei, gente, chega de reclamar. Do passado? E todo mundo, ninguém mais reclama. Não para. Vai reclamar? Põe a língua no céu da boca e conta até 10. Agora, eu acho que eu já falei aqui, se você fosse comer, vamos pensar bem, falei aqui de comer? Acho que não. Se vocês também, pensem, se vocês fossem por um prato agora na mesa e comessem as palavras que vocês falaram ontem, seria legal ou daria uma indigestão? Nossa, eu não lembro. A minha foi boa. Não, eu lembro. Eu falei palavras boas. Porque tem gente que só fala aquele desgraçado, porque aquele FP, porque a papá, porque a minha... Se ela comer esse prato, tipo macarrão, ela vai morrer. Vai ter indigestão. Então, cuidado com o que você fala. Aquilo vira contra você. Eu juro por Nossa Senhora que vira contra você. Então, come com o teu prato com palavras boas. Então, cala a boca, bota a língua no céu da boca, conta até 10 e não fala. É um exercício, ensina todo mundo. Arrasou. Mas só de pensar assim, não... Não, é pior a palavra. Mas não, não tá. A palavra é pior. É, mas não tem aquele lance também de quando você não fala e guarda pra você, isso te adoece? Você tá falando da mágoa. É não, de falar, sei lá, qualquer coisa. Não, eu tô falando de você falar assim, aquela desgraçada veio hoje do vestido amarelo, ela vai pagar porque aquele vestido eu comprei junto com ela. Você não precisa falar. Você vai doutrinar a tua mente pra não sentir essa mágoa. Entendi. Mágoa? De quê? Cheia de mimimi? Que coisa! Eu sou magoável, canceriano. Magoável pra caramba. Pisciano, vive chorando nos cantos. Magoável, precisa ver se as minhas são. Magoável pra caramba. Não tem? Tem uma pisciana aí, sim. Não tem? Não tem que se magoar. Veja bem. Tem gente que é desse tipo. Levanta, vai trabalhar, chega lá, o patrão, ou o pai, ou a irmã, estão de mau humor por algum motivo. De cara feia. A partir daí, você vai começar a incriminá-lo. Ele tem todo o direito de estar de mau humor. Só que eu não posso pegar essa energia pra mim. Esse é um lixo. Se eu pegar o teu mau humor aqui dentro, eu pego o teu lixo energético. Eu vou ficar podre. Se eu pego o mau humor dela, às vezes você vai trabalhar, você fica trazendo pra você o mau humor dele. O mau humor vai pro raio que o parta. Fique com o teu mau humor. Não conversa com a pessoa. Até a pessoa ficar bem. E não puxar pra você aquela energia. E não achar também, porque às vezes a gente tem... Que é pra gente. É, que a gente tem a ver com... Tá de mau comigo? Não, o cara não tá de mau com você. Ele só tá de mau humor. Com a vida? Com a vida. Para de ser louco. Então, para de se fazer da gostosa. O pessoal tá de mau humor? Respeita. Respeita. Só não pega o lixo dele pra você. Não pega o lixo dele. Você vai ir pra casa, você vai ficar acabada. Por isso é importante tampar o umbigo. Lógico. Chegou a pomada. Chegou? Ah, é verdade. Manda a pomada pra elas. Lembra que tem esse pomada pra passar? Minha filha chegou, já foi... É uma loucura. Minha filha chegou.